Fala galera! Thiago na área, Thaís. Galera, o vídeo de hoje vai ser diferente do que vocês viram aqui no canal até agora. No vídeo de hoje a gente vamos estar visitando um lugar abandonado aqui na cidade. Aqui era ferrovia antigamente, já faz muito tempo que está abandonado. Que é esse barracão enorme aqui que a gente vai mostrar para vocês. Faz muito tempo que está abandonado. E é dentro da cidade e aqui em volta da ferrovia tem outros barracão que eram outras empresas que também estão abandonados. Tem até um barracão ali que eu estou vendo que está com a porta aberta, dá tempo para entrar lá dentro. Eu não sei se esses aqui estão com a porta aberta que dá para a gente entrar, porque a gente está movendo agora também. E depois a gente vai estar subindo o drone para ver por cima como que é. E vamos dar uma volta nesse barracão, é muito grande. Vai ser legal se estiver aberto por dentro para a gente ver. E vamos nessa. E dá para ver que faz muito tempo mesmo que está desativado. É porque as linhas quase não dá para ver mais, né? As linhas já estão... A terra já cobriu assim, aqui não passa mais trem, não tem como. Eu não sei por onde o trem passa agora. Por aqui. Eu acho que eles devem ter feito outra linha para baixo ali. Eu não sei. Mas é aonde a linha passava, que o trem passava, já está coberto. Vou mostrar para vocês. E vamos nessa então. Vamos lá. Galera, a linha onde passava o trem. Essa daqui, pode ver que ela está coberta aqui. Eu não sei se passava o trem aqui mesmo. Eu acho que passava. Eu acho que passava a linha aqui, olha. Tem duas, eu vi aqui. Dois ferros. Aqui já não tem mais. Tem essa guarita aqui, olha. Vem cá para vocês aí. Tem essa guarita aqui. Ela está tudo destruída, abandonada. Os vidros dela estão quebrados. O mato aqui está tomando conta dela. O mato está tomando conta dela. Não dá para entrar ali dentro dele. Porque está cheio de pedra, cheio de caco. Vê se dá para gravar ali. Está isso. Está cheio de pedra, cheio de caco. As empresas que eu falei para vocês, que estavam abandonadas também, tem um barracão aberto. São aquelas empresas lá, com esse barracão. Tem aquele barracão que está aberto. Se vocês quiserem, dá para a gente um dia gravar ali também. Hoje não vai dar, mas se vocês quiserem que a gente vem, grava aquele outro barracão. A gente pode vir gravar também. ver como está por dentro, porque lá dá para ver que está aberto. Eu não sei o que era lá, se era uma indústria, mas aqueles dois barracões estão abandonados também. Mostra o barracão para eles e o tamanho que é, Thaís. Eu não sei se toda a cidade tinha ferrovias, mas é muito grande isso aqui. Tem uma escadinha que dá para subir por ali, só que tem que ter outra escada. Eu não vou subir, é lógico. E vamos para lá então, Thaís. Mostra aquela casa lá, que está abandonada também, eu acho que faz parte. Galera, eu não sei se a prefeitura vai mexer aqui nesses barracões, vai reformar, vai fazer algum asfalto aqui, porque tem bastante pedras aqui. Parece que foi colocado recentemente. e... Então, eu não sei se eles vão reformar. Sei lá. Thaís, filma daqui, eu apresentei o tanto de porta que tem e eu vou ver se cada uma dessas portas estão abertas. Se estiver aberta, dá para a gente entrar lá dentro. Eu vou tentar, esse dá para subir. Está lá que está fechado, trancado. Está trancado. Eu não sei se o áudio dá para ouvir bem, porque eu estou sem microfone, sem nada, eu estou gravando pelo áudio da câmera e eu não trouxe hoje o microfone, então o áudio vai ficar da câmera. Eu acho que vai ficar meio baixo, mas vamos gravar assim mesmo. Ó, tem bastante ferragem aqui, eu não sei o que é isso daqui. Faz muito tempo que está abandonado. Ó, está tudo enferrujado. Ó, perigoso cortar a mão. Vou pegar o teto. Vamos ver se é isso daqui, ó. Fechado também, trancado. Tem um buraco aqui, vamos ver se dá para ver. Se o meu celular se deu, dá para a gente gravar aqui. Está cheio de coisa aqui dentro, mas está muito escuro, não dá para ver direito. Se o celular entrasse aqui, não entro. Tem muita ferragem aí dentro, não dá para ver direito, mas vamos ver se as outras portas estão abertas. Vamos lá. Parece que tem alguma coisa queimada ali, ó. Ó, parece que passou algum carro, algum trator por aqui, recentemente, ó. Caminhão, não sei. Marca de quem eu. Vamos ver essa daqui. Está trancada. Eu acho que eles devem ter trancado. Ela deve estar travada por dentro, né? Está travada por dentro. Aquela casa ali parece que está aberta. Eu pensei que ali era um refeitório, que era para ali. Olha, tem bastante parafuso. Eu acho que é dessa... Eu acho que é dessa... Dessa roupinha, ó. Vê se dá para gravar aqui entre eles. Eu acho que era de colocar na linha, parafusar. Dá para ver? Nossa, olha o tanto que tem. Eu não sei como que o povo não veio, pegou esse aqui e vendeu para o ferro velho ainda. Tanta de gente. O cara está... reciclagem, ferro, essas coisas. Olha essas madeiras, que eles faziam as linhas. Vamos ver essa porta aqui. Trancada. Eu acho que eles devem ter trancado aqui. Vamos ver essa porta aqui. Essas portas, se não tiver perto, depois nós vamos nessa casa aqui. Essa daqui certeza deve estar trancada. É só vamos... Vamos ver. Bárbaro, sabe? Devia ter vinho de tênis. Tem isso por causa de chileiro. Por favor, eles precisaram de alguma coisa aqui. Eu bati o pênis. Para trancar. Tem bastante pós. Que é de concreto. Não sei para que eles usaram isso. Tem bastante aqui também. Ó, não tem mais fio de energia, acho que passava os fio ali, ó, deixa um zoom ali, então, faz muito tempo mesmo. Esse aqui também deve ser trancado, dá medo de ter bicho aqui, ó, não dá nem pra entrar aqui. Tem penas de passarinho aqui, amor, hein? Trancado. Tem bastante pena de passarinho aqui, ó, não sei se algum bicho te matou. Isso aqui de noite deve dar um medo, hein? A gente podia vir um dia de noite, né? Então, dá pra gente ver se vem um dia de noite, que isso aqui deve dar um medo, hein? Legal se desse pra entrar aqui, né? Ó, parece que aquela casinha ali tem uma porta aberta. Depois a gente vamos entrar ali. Vamos ver até as outras duas portas. Ali tem bastante coisa em grupo. Tem uma caçamba ali também, ó, não sei se foi a prefeitura ou se foi. Do lado ali, ó, pessoal, do lado, tem uma indústria também. Só que ali funciona ou não funciona? Funciona. Então, daqui pra lá que as empresas estão fechadas, né? Vai estar tudo trancado. Só pra confirmar mesmo, né? Porque deve estar tudo trancado. Se não, os vândalos já tinham... Mas parece que só tem ferro lá dentro. O que o pessoal ia querer fazer aqui dentro? Ah, mas daí destrói o barracão, né? Picha, quebra. Ah, subiu, né? Ah, vamos gravar meio logo isso e vamos embora. Será que tem alguém aí que é massa? Ó, tá fechado, né? Vamos ver pra cá, como que é? Esse bebê vem de um tempo. Que já é o final do barracão, né? Já é o final. Agora eu não sei como que eu faço pra lá. Olha só as carretas que tem aí. Ó, faz muito tempo que deve estar parada essa carreira aqui, ó. Ó, olha o tanto de terra que tem aqui, ó. Ó o tanto de terra que tem. Ó a teia de aranha. Isso aqui faz muito tempo que tá parado. Não foi parado pouco tempo, não? E você pode ver que o furgão não é tão... Tão... Tão estourado, tão velho, não. O furgão tá até... O furgão é meio novo. Ah, mas a porta foi tentada estourada, ó. O furgão já tentaram entrar dentro. Olha o que que é isso, esse carro. Que carro que é esse? Parece um Corsa. Parece um Corsa. Tudo enxergujado. É um Corsa, Thaís. Caramba, olha o vento dentro aqui. Eu acho que o bicho deve ter feito ninho aí dentro dele. Porque tem bastante coisa. Tá, Thaís, ó. Filma aqui, ó. Vamos abrir a gaveta aqui, ó. Que tá distancado. Vamos abrir a gaveta aqui, ó. O que que é isso aqui? Será que era da... Das partes aqui do caminhão? É, isso daí parece... Pra fechar, né? É. Parece, né? Eu não entendo muito, mas... Olha esse peluque. Eu tô saindo fora da roda. Faz muito tempo que tá parado isso. Olha o tanto aqui também. Tá vazio. Aí, pessoal. Agora, né? Vamos nessa casa aqui, ó. Tá abandonado. O telhado dela... Tá até... Destruído, ó. Isso de noite deve dar muito medo. Como que é, Thaís? Isso de noite deve dar muito medo. Deve. Não sei se eu tenho que olhar de minha noite aqui, não, hein. Parece que tem... Pessoal que já pichou ali, ó. Esse pessoal já pichou aí, ó. Tá aberto. Vamos lá. Um banheiro. Nossa, tem muito mato aqui, pessoal. Não tem ninguém aí, não, né? Nossa, que lugar maluco. Galera, que coisa mais... Tenebrosa. Parece que você tá colocando fogo, ó. Galera, eu tenho muito medo disso aqui. Olha o buraco. Meu Deus do céu. Tô muito medo. Isso aqui de noite deve dar muito medo, Thaís. Isso aqui deve ser alguma coisa de tomar banho. Tem uns registros, os câmeros lá. É, ó. Às vezes os trabalhadores, né? Tem uns registros aqui, ó. Em cima também tem registro. A parede tá tudo rachada, galera. Olha onde põe essa palhete aqui, ó. Olha esse buraco aqui, galera. Olha. 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 Tem bituca de cigarro, ó. Eu acho que o pessoal vem fumar cigarro aqui, usar drogas, sei lá. Olha. Ali já tem outra porta. Ali já tem outra porta. As janelas estão todas quebradas, os vidros. Parecia que era tipo um vestiário, Thaís. Será que tinha campo de futebol aqui? Não, acho que eles trabalhadores, né? Mas olha ali os bancos. Galera, olha aqui. Não parece vestiário? Nossa, Thaís do céu. Isso daqui dá medo, hein? Galera, galera do céu. Tem alguém aí? Fica perguntando, olha, para responder isso aí. Ué, se tiver, vai ter que ir embora, pô. Nossa, que susto ver essa desmadeira. Eu levou um susto. Que puta. Pera aí, Thaís. Alguém queimou fio aqui, ó, cobre. Pneu, ó, pneu. Pneu ali, ó. Tem outro aqui também, ó. Parecia vestiário, Thaís. Vestiário de futebol. Ó, picharam aqui, galera. Ó, tem um buraco ali, ó. Tá tampado. Tem uma cueca aqui, galera. Ó, tem mais roupa, ó. Galera, tem roupa ali, ó. Tem uma... Só tem uma camiseta, ó. Uma latinha de serviço aqui é furada, né, galera. Isso aqui é coisa de droga, eu acho. Ó, uma latinha furada ali, parece um negócio de droga. Ó, o outro ali, ó. Ó, tudo pichado, galera. Nós buscando aqui, ó. Chuveiro. Vamos ver pra lá se tem mais coisa. Ó, galera, ali, ó. Queimado, ali, ó. Cigarro. Queimado, ó. Não sei o que queimaram aí. Tem bastante bitube de cigarro aqui. Tem outro estendeu aqui também queimado. Agora esse buraco aí. Tá meio estranho, hein. Tem até rachado a tampa. Vamos ver se é de braço. Vamos ver. Galera, pra vocês terem ideia do barracão. Tamanho do barracão, ó. Olha o tamanho. É muito grande demais. Não tem mais, né, Terice? Pessoal, aqui tem um fogão a lenha, ó. Faziam comidas aqui. Eu não sei o que eles faziam isso aqui. Esse aqui pareceu ser um tanque, né, Terice? Uhum. Um tanque, ó. Tem um buraco ali onde passava água, eu acho. Esse aqui é um fogão a lenha. Que parece, ó. Fogão a lenha. Bastante queimado. Vamos ver por trás dessa casinha aqui. Mas eu acho que não tem nada. Não tem nada, não. O sol tá batendo ali muito forte. Galera, agora a gente vai morrer o drone. Pra gente ver por cima do telhado como que é. Eu acho que vai ser normal. Não sei se vai ter algum buraco, alguma coisa que dá pra entrar com o drone, eu não sei. Eu também não sou muito bom com drone. Comprei o drone faz pouco tempo. Esse não é um drone profissional. Mas é bem legal. Também dá pra filmar. E vamos ver se tem alguma coisa aí por cima do telhado que dá pra gente ver. Em volta a gente viu que tá tudo fechado. Não tem como entrar lá. O único lugar que eu vi que tá aberto é aqueles barracão que tem uma porta que dá pra ver daqui, né, Thais? Que tá aberto. É uma fábrica, né? Não é aqui. Que é uma fábrica lá que não faz parte daqui. Se vocês quiserem, dá pra gente ir lá uma hora visitar lá. Então vamos erguer o drone, beleza? Vamos lá. Galera, eu vou subir pro drone em cima do telhado aí pra gente ver. E vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa estranha aí, beleza? Galera, é isso aí. O vídeo de hoje foi isso daí. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram lá. Vai estar o Instagram aparecendo aqui. E se você quiser que a gente entre naquelas outras empresas, naqueles outros barracão abandonados, comenta aí que a gente pode estar gravando lá dentro também. Infelizmente não deu pra entrar aqui dentro desse barracão, que as portas estão trancadas. Mas pelo que a gente viu, pelos banheiros, pelos outros negócios lá que tem lá naquela sala lá, deve ser muito louco aí dentro. Deve dar muito medo. Porque só lá já dá medo. Imagina aqui dentro. Imagina de noite lá. Deve dar medo pra caramba. Então, se você gostou, deixa o seu like aí, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho